Vou conversar com você nesse vídeo um pouco mais sobre esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. Um livro extraordinário de mais de 100 anos atrás, que traz realmente segredos, pelo menos que na época era segredo, para alguns ainda são segredos, algumas pessoas não sabem do que se trata, o que contém aqui esse livro, mas eu já até falei sobre isso, esse livro é o livro que inspirou a autora do livro O Segredo. Então, assim, ele traz coisas aqui realmente fantásticas. E eu quero compartilhar um trecho aqui com você, para você perceber como que a maioria de nós aprendeu errado sobre como resolver problemas com o foco errado, o foco errado, a gente focar no que não deveria focar. Preste atenção aqui e daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso. Olha só, está aqui na página 60, se você tiver o livro você pode ver aí depois. Dizesse assim, olha, se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. A economia, como estudo da pobreza, encherá um mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza, não investigue essa temática, não se preocupe com ela, não se importe com suas causas. Elas nada têm a ver com você. Olha isso. Olha isso. O que quer dizer aqui em resumo? A gente, quando fala gente, boa parte de nós, talvez a maioria de nós, foi condicionado a isso. Foi condicionado a resolver algo pensando no oposto, pensando no problema. Então, não é que eu penso sobre saúde, não é pensar sobre saúde, mas sim na doença. Como evitar a doença? Como se curar da doença? Como o foco é na doença, não na saúde? O foco é como deixar de ser doente, não em como ser saudável. E aqui citou o exemplo da religião e o assunto principal, que é o nosso interesse aqui, financeiramente. Aí, eu quero que você pare e pense em você no seguinte. Quando você pensa sobre dinheiro, você pensa mais na escassez ou na prosperidade? Ou seja, você pensa em nossa dívida. Como eu vou pagar essa dívida? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou pagar isso? Como eu vou pagar aluguel? Como eu vou... O foco está no problema? Ou o foco está na prosperidade? Onde que está o seu foco? Onde está o seu pensamento? O objetivo, você que acompanha aqui, provavelmente você tem o objetivo de prosperar financeiramente. Só que pode ser que você faça isso da forma errada, como falou aqui. Se ocupando com a pobreza. Se ocupando. Então, se preocupando com o que está ruim. E não colocando na sua mente aquilo que a gente conversa aqui, que é conceitos de prosperidade. Então, pega isso aqui. Aplica isso. Tira da sua cabeça. Não leia sobre... Financeiramente falando, especificamente da questão financeiramente. Não leia sobre problemas financeiros, sobre crises, sobre dificuldades. Não leia sobre isso. Não veja sobre isso. Isso cria em você pensamento. Cria essa verdade na sua mente. Logo, você vai ter essa verdade também na sua vida. Olha só. Eu fiz, algum tempo atrás, um estudo completo desse livro aqui. Completo. Capítulo a capítulo. Esse estudo, ele é vendido por 300 reais. 297 reais. A gente gosta de terminar os números com 7, né? Mas, arredondando aí. 300 reais o estudo completo desse livro. Porém, eu entrego como bônus desse treinamento, esse estudo completo desse livro, para quem adquire o Mente Próspera na Prática. Que é um e-book, um livro digital, onde eu explico passo a passo como que você se livra de crenças legativas sobre dinheiro e criminalmente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. Essa é a proposta do guia. Você sabe que eu tenho outros treinamentos e tal relacionados a isso, mas, normalmente, os treinamentos são valores mais altos. Esse guia, normalmente, ele é vendido por 67 reais. Tá certo? Mas, aí depende do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Até domingo, acho que dia 8 de novembro, esse guia está por apenas 27 reais. O guia Mente Próspera na Prática. E você recebe o estudo completo desse livro aqui. Por 27 reais, guia Mente Próspera na Prática, o estudo completo, capítulo a capítulo, do livro A Ciência de Ficar Rico. Eu te digo, quando alguém me pergunta assim, quando alguém me fala de um livro, ah, me fala um livro sobre mudança de mentalidade. Eu sempre falo, Poder Subconsciente. Agora, quando é um livro específico, ah, me fala sobre a questão da mentalidade relacionada a dinheiro. Eu sempre digo, A Ciência de Ficar Rico. Então, esse livro é fenomenal, tá? E eu sugiro a você que faça um estudo completo desse livro. No caso, como eu estou dizendo, eu já fiz. Você pode estudar ele junto comigo, adquirindo. Eu tenho um link aqui abaixo para você adquirir o Mente Próspera na Prática. Mas, independente disso, pega esse conceito aqui e aplica. Fez sentido a nossa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa sobre o que a gente conversa aqui nos vídeos. É isso. Forte abraço. Até um próximo vídeo. Tchau.